...me acompanhar, você não vai estar comigo nos shows, porque é uma coisa que o Zezé, ele sentia muito, assim, muita falta, né, de, 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 e se eu parasse, assim, eu acompanhava ele nos shows, e se eu parasse, é como se ele, tipo, voltasse a ficar, sabe, sozinho nas estradas, e ele gostava daquilo, sabe, de ter alguém, porque é muito sofrido, hoje, eu acompanho ele, sei que a dificuldade, que é a tristeza, que às vezes você fica no hotel, você não tem nada pra fazer. Sim, inclusive, sem querer te interromper, mas ele tá aqui no chat, tava, pelo menos, o Zezé. Mentira. Ele mandou, meu amor, que orgulho de você. Ai, que bonitinho. Sorte de quem encontra uma pessoa como você na vida, orgulho desse ser humano lindo que você é, estou quase entrando no palco, hoje eu vim gravar Faustão, mas passei pra olhar rapidinho, beijos a todos e obrigado pelo carinho. Então, ele tá lá, quase pra entrar no palco, e ele passou pra te ver. Ai, ficou emocionada. Ai, eu morro. Então... Então... Lindo. Respira, respira. Ai, gente. Você tava falando dos bastidores dele, né? É, é porque, por que que eu me emociono? É porque ele sabe, sabe, das coisas, da luta, de tudo que eu passei, então, assim, é... É bem difícil. Mas, antes de ter me perdido, eu tava falando. Tava falando da dificuldade... Dele viajar sozinho. Dele viajar sozinho. É, então, ele não queria perder essa companhia, porque... É... Muitos artistas, eles são muito sozinhos, né? Fora no palco, tem aquela... É uma solidão mesmo. É uma solidão, né? E aí, tem no palco ali, aquela multidão ali e tal, mas fora dali, eles se sentem sozinhos. E aí, eu falei, meu Deus do céu, o que que eu vou fazer? É uma solidão diferente, é uma sensação que, assim, é... A gente sabe que tem o carinho, a gente sabe que tem a plateia, a gente sabe que tem uma fila de pessoas querendo abraçar e tirar foto no final. Mas tem uma coisa que é, assim, a hora que você é... Aquilo que a gente tá falando do CNPJ, né? A hora que você sai do CNPJ, com quem você pode ser você mesmo?